Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado, que você me desprezou Eu já fiz um juramento de nunca mais ter amor Pra me ver penar chorando, por tudo lugar que eu vou Quem cansar seu mar espanta, chorando será pior O amor que vai e porta, a porta sempre é meu Chora viola e sanfona, chora triste ouviu Tu que é madeira, chora que virá meu coração Música 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 Música